Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max, e galera é o seguinte, recentemente eu trouxe pra vocês um vídeo falando sobre a concepção dos personagens de Resident Evil 7 e a nova tecnologia que está sendo utilizada pra criar esses personagens e trazer mais realismo para o game. E nesse vídeo que eu tinha trazido anteriormente, ele mostrava várias fotos que foram apresentadas pela Capcom durante a SEDEC Awards, que é uma premiação de tecnologia e desenvolvimento de jogos que a Capcom participou, e agora vazou esse vídeo que vocês estão vendo aí, que mostra em movimento ali, algumas das fotos que eu mostrei, e também algumas cenas novas, e isso aqui é muito interessante galera. Nós já sabemos que a Capcom fez uma nova engine gráfica para rodar o Resident Evil 7, ela é chamada de Re-Engine, ou Resident Evil Engine, que é um motor gráfico desenvolvido justamente para rodar o Resident Evil 7 e trazer mais realismo para o game. Agora uma coisa que a Capcom apresentou durante a SEDEC é a nova tecnologia de captura de texturas, movimentos e expressões. Essa tecnologia se chama fotogrametria. O nome é meio complicado, mas é isso aí mesmo, e essa tecnologia utiliza dezenas de câmeras de alta resolução são posicionadas em 360 graus em volta do objeto ou da pessoa que eles querem capturar e reproduzir essas texturas e movimentos, e aí ela captura na melhor qualidade possível de imagem. E depois eles reproduzem isso em uma modelagem 3D, fazendo com que essa modelagem fique extremamente realista. Vocês podem ver pelas imagens aí os movimentos, as texturas, o nível de realismo que isso pode reproduzir é absurdo. E uma coisa interessante nisso tudo galera, pensem comigo aqui. A Capcom desenvolveu um motor gráfico apenas para rodar o Resident Evil 7. A Capcom também está utilizando uma nova tecnologia de captura para o Resident Evil 7. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando uma empresa grande como a Capcom, seja ela a Capcom, a Konami, a Rockstars, não importa, quando uma empresa, ela dedica tantos recursos para apenas um game, podem ter certeza de uma coisa, eles estão querendo caprichar e entregar um produto de qualidade para nós consumidores e gamers viciados, né, entre aspas, na saga Resident Evil. E por isso galera, eu tenho ficado cada vez mais animado para Resident Evil 7. Nós sabemos que a Capcom tem escorregado na banana aí nos últimos tempos, tem entregue uns jogos meio vagabundos, meio mal acabados, né, vi de Resident Evil Umbrella Corps, eu acho que esse é o nome da desgraçada, aquele jogo de tiro de, ah meu Deus, não quero nem lembrar, quero nem lembrar que esse jogo aí não representa a saga Resident Evil, na minha opinião, nem para spin-off, velho, nem para um spin-off, ele representa, se fosse pelo menos lá um Resident Evil Outbreak, né, ou um Code Verônica, que não fazem parte aí da saga principal, digamos assim, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e blá 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 blá, mas representaram muito bem a saga Resident Evil. Porém, galera, eu tô levando fé na Capcom, apesar dessa mudança aí de primeira pessoa, que muita gente tá aversa, nós temos que pensar que todos, todos, todos os jogos, sem exceção, eles precisam evoluir e mudar de alguma forma, porque eu garanto pra vocês uma coisa, se o Resident Evil tivesse exatamente como eram o 1, o 2 e o 3, hoje em dia ele ia receber muitas, mas muitas críticas de todos os lados, então a Capcom realmente tem que mudar. Nem sempre a mudança nos agrada, né, mas eu acho que dessa vez eles estão tentando, vamos esperar que sim, e eu quero que vocês deixem aí nos comentários qual que é o hype de vocês, o que que vocês estão achando, uma coisa é certa, a tecnologia que eles estão usando é foda, hein, galera, a tecnologia é absurdamente foda, então isso aqui pode entregar pra gente algo muito, muito interessante. Então é isso aí, galera, qualquer novidade vocês sabem que eu trago aqui pra vocês, mais uma vez, muitíssimo obrigado por vocês terem assistido, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like e até a próxima aí. Valeu!